Com detalhes em verde nas luvas, o Hudson, detalhes em amarelo nas luvas, o Josias, o Hudson, aquele verdadeiro funcionário da MMA, né? São 9 lutas só em 2019, 6 vitórias e 3 derrotas. E aí pra você então, vamos pra esse início de combate, categoria dos leves, são 3 rounds de 5 minutos programados. Essa é com esse chute frontal pra ali o Josias, o cruzado de esquerda, o chute alto também, overhand, já vem pro clinch o Hudson. Chama o clinch, tenta conectar as joelhadas, o Josias vai soltando ali os vozes, mas tá bem tranquilo nesse clinch, pelo menos, aparentemente o Hudson. Olha pra canadoras, cotovelo também. Soltando ali o homem de capoeira, aquele chute rodado. Bom overhand esquerda, hein? Muito bom. Sentou muito bem. Se pega em cheio. Bem solto nesse início o Josias, né? Josias sentiu, caminhou pra trás, mas vem ali o chute frontal mais uma vez com a canhota. Olha o DCUIP passando, tirando um fino do queixo do Josias. Ele não tem nem 2 minutos de luta e... Estão se expondo bastante, né? Exatamente. Porque é bom entrar com vontade aí. É, não vai sentar. Tentou aquele superman punch. O azulão não conseguiu. Cruza de esquerda, mas antes teve um de direita do Fumaça. Lowkick entrando por dentro, quase desequilibrando o azulão. Trabalha o Lowkick também, o azulão. Lowkick por dentro. Mas desequilibrou o Josias novamente. Bom overhand esquerda. Normalmente. Mais um overhand conectado. Já com menos pressão, né, Dudu? É o que você falou agora há pouco. Cansar se diminui também essa pressão que tem no golpe. Exatamente. Já está mais cansado, né? Já diminuiu o ritmo, o volume. A pressão já está menor. E o Hudson está começando a ficar mais confortável na luta. Teve bastante paciência, conseguiu controlar bem e está bem mais interno na luta. Essa décima terceira luta que você acompanha nessa noite é o Jungle Fight no Dazon. Acompanhando com a gente, manda a hashtag lá, Jungle Fight no Dazon. Muito cansado o Josias. Vai para as pernas, tentando encontrar o antídoto ali para poder respirar, se recuperar. Já vai para o domínio de costas o Hudson Fumaça. Aproveitando para golpear. Josias vai passando, um verdadeiro salseiro. Sentiu o Josias. Vai terminar o combate. Dá por cima o Fumaça. Vai aproveitando para soltar a chuva de aerolitos. Vai soltar os meteoros. Vai terminar o combate. E é Guilhombe! No talento, na paciência, na destreza de golpes, o Dizon Fumaça na sua décima luta em 2019. São sete vitórias só neste ano e é o que eu falei, Dudu Ferreira. Teve paciência e teve destreza nos golpes. E aí não tem jeito. Quando a sequência de mão entra, meu amigo, é tchau e bênção. Exatamente. Mão pesada, um localteador, né? Realmente teve muita paciência, muita calma sobre controlar o ímpeto do Azulão. O Azulão gastou muita energia, foi com muita vontade logo no início do combate. Se desgastou muito rápido. O sobredosar o gás, na metade do round ele já estava bem cansado. Jango Fight 98 no Clube Labareda em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dia 23 de novembro, às 20 horas, no Dazon. Assine já, um mês grátis. Isso é um oferecimento, Orto Bom, um terço de sua vida você passa sobre ele. E Gás Mig, Grupo Sem Mig, Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente. Tchau, tchau.